Eu só caí aqui porque a internet largou. Vou pegar um carro e tô indo pra ele. Mas tem que pegar o helicóptero que fica aqui ó. Ah não, é safe. Nem tem helicóptero. Tem sim mano. Ai cara, é um cara aqui. Helicóptero nesse prédio? Não, não marquei no prédio. Meu Deus, cara. Ai fudeu, 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 fudeu. Vai demorar né. Vou pegar um carro normal porque de caminhão é impossível. Peguei uma onda de um carro. Ai, eu tô ficando no canto de uma onda de uma volta. Meu Deus, não é que eu tô vendo não. Um carro luxuoso velho. Quase fudeu de energia, só que estragado. Mas é um carro luxuoso. Que carro luxuoso velho, eu não me ouvi. Ai, acabou a combustida. Ah não, tô quebrando meu carro luxuoso. Meu carro luxuoso tá com 57 de vida. Vem, por que você só não me escuta? Não me escuta. Ah velho, que bosta velho. Cara, quer entrar na safe. Vou bater sem minha lamborgue. Ah não, minha lamborgue ficou pra trás. Esquece. Ah, vai lá pra esse cara agora. Agora vem entrar na safe. Agora eu vou subir porque esse maluco fez eu gastar. Que coessa? Vou bater. Não me escuta, não me escuta. Não me escuta. Estou pegando todos os seus. Não vai tomar no cu velho. Você me to mano. Eu tava infondo, você não ia pegar o meu cartão. Não precisa, mas não precisava citar. Foi mal, é extinto, é que eu fico jogando solo, do nada eu quito, quando eu morro eu quito da partida. É, e não precisa, tá quitando por nada. Mas eu sou que sei, deixa velho, não precisa ser assim. Beleza, mano, eu não tô tão longe de fome. Tá, tudo bem, eu já morri, não dá pra voltar atrás. Olha, ganha de valer isso. Pichilas sombras. Que bonitinho, tá divertido. Ó, velho, eu tô gravando esse vídeo, né, porque o moleque é muito fixado. Depois ele fica, hein, ele fica reclamando, velho. Eu tô gravando esse vídeo pra provar pra todo mundo que ele é um querido caceta, velho. Pelo amor de Deus. Falou, galera. Tchau.